Então eu gostaria de saber o que mudou fundamentalmente Que hoje ele dá todas as entrevistas do mundo e se expõe como homem Não, 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 você está enganada, completamente enganada Não, mas você fala com a gente, isso é importante Não, não, é muito diferente, você está pensando, olha A primeira entrevista que eu dei, quando os jornalistas chegavam perto de mim e diziam assim Tio Santos, vem cá, responde tal coisa, responde tal coisa Eu respondia, perdia meu tempo E aí eles colocavam tudo diferente daquilo que eu respondi Então se perguntavam para mim, qual é o prato que você gosta, exemplo Uma pergunta que foi feita 10 mil vezes, eu dizia Eu sou carioca, eu gosto de arroz, feijão preto, bife com batata frita Que foi o que eu comi a minha vida toda Não, não é possível Você é rico, gosta de estrogonofe, tá bom, então coloque estrogonofe Então eu, quando chegar o jornalista perto de mim, deixa eu falar Agora é o seguinte, fala o que você quiser Você é jornalista, tem que preencher uma folha de papel branco Ok, ganha a tua vida, faz o que você quiser Não vou telefonar nunca para o teu patrão Nunca Agora não com a minha colaboração Faz o que você quiser Diz o que você quiser de mim Não adianta eu te responder perguntas Porque você vai mudar tudo Porque você não é jornalista, é psicólogo ou psiquiatra O jornalista que me entrevistar tem que ser sério, competente E tem que ter inteligência e sensibilidade Para colocar no papel os meus bons e os meus maus pensamentos Ele não tem que ser como não vai ser No SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo Não vai ser investigador, detetive Jornalista que trabalhar comigo, aprendeu na faculdade a ser idealista Aprendeu na faculdade a escrever o que deseja Vai escrever, compra uma estação de televisão Compra o jornal, na minha não Na minha vai dar notícia só E na minha estação de televisão Enquanto eu viver Vai procurar no ser humano As qualidades do ser humano Porque o homem brasileiro Desde o faxineiro até o presidente da república Nenhum deles sai de casa dizendo Eu hoje vou errar, eu hoje vou errar Não, não Todos saem de casa com a intenção de acertar Fazem 10 coisas, erram 3 E os jornais e a televisão Só encontram os 3 defeitos Não encontram as 7 qualidades Qual é o ser humano Se vai progredir, se ele não recebe estímulo Se ele só recebe cacetada da imprensa Cacetada da televisão Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas E que era engenheiro eletrônico Falava inglês Era arquiteto Falava francês Falava alemão Era músico Tocava um instrumento Ninguém conhecia ele Conhece o músico não Conhece o inglês O que fala inglês Conhece o inglês não Conhece o careca Ah o careca Ah sim O careca é da casa 23 Quer dizer O careca todo mundo conhece E as outras qualidades do careca Ninguém sabe quem é Não Na minha televisão O jornalista se quiser trabalhar comigo Vai ter que dizer A inflação foi de 2 3 8% Só Não vai dizer assim A inflação esse mês foi de 8% Que coisa não Que coisa não Ele dá notícia só E se ele puder elogiar Elogie Faça como a imprensa americana Porque na imprensa americana Eles colocam Silvio Santos Foi convidado a comparecer A uma delegacia de polícia Para prestar informações Silvio Santos Será julgado na próxima semana Silvio Santos Foi condenado a 5 anos de prisão Silvio Santos É ladrão Aqui não Na imprensa brasileira Me desculpem Os jornalistas Se eu estiver Exagerando Mas Uma parte da imprensa brasileira Coloca Silvio Santos É ladrão Para vender jornal E o Silvio Santos Que explique Por que não é ladrão Nos Estados Unidos A Carol Burnett Foi chamada de alcoólatra Pela revista Enquire 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 Ela nunca foi alcoólatra Provou E recebeu 3 milhões de dólares De idealização Nos Estados Unidos Houve um caso De investigação Que foi o caso Watergate Até hoje Discutido na imprensa Norte-americana Porque jornalista Não tem nada Que ser investigador Jornalista tem que dar A notícia Só Mais nada E tem que Se possível Elogiar o ser humano Para que ele Para que ele seja estimulado E para que desde o faxineiro Ao presidente da república Todos trabalhem pelo bem comum Esta é a filosofia Da minha empresa E dos jornalistas Que trabalharão comigo Se não quiserem Se não quiserem Comprem um jornal Ganhem uma concessão De televisão E o dia que o governo Não quiser mais O Silvio Santos Como concessionário Chega perto de mim E fala Não quero mais Eu entrego Eu não nasci dono De televisão Eu fui dono De televisão Porque os donos De televisão Fecharam as portas Para mim E eu então Quando Se fecha uma porta Deus abre uma janela Fui obrigado A ser dono De televisão A comprar 50% De ações Eu não nasci dono De televisão Nasci animador De programas Continuaria sendo Animador de programas Se os homens Não fossem Tão vaidosos Tão poderosos Sou um homem Vaidoso Pela minha condição De animador Mas não quero Ser um homem Poderoso Não precisa ser poderoso Sou poderoso Com a minha Consciência